Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos de volta no Rust Explode O like aí se você tá gostando dos vídeos e vamo que vamo galera Vamo como? Os brabo E o cavalo que a gente vai explorar Agora tá na hora de sair galera Ó, carro seria uma boa hein mano Melhor que cavalo A gente podia até abrir uma oficina aí pra vender pra galera Hã? É? Fazer comércio cara Pra vender peça, é verdade Ô Bora de casa Bora de casa Beleza, beleza Ué A gente tá numa área PVP né cara Quer safe, vai pra safe, não é? Verdade Aí cavaco Fica aqui, fica aqui, fica aqui Onde eu tô? Não, muito alto, vem, vem, vem Aqui ó, aqui dá ó, morrinho Pera aí ó, vou baixar Pula aí, eu tô levando Vai Tô levando aí eu caio mano Deu? Deu não, deu não Cara, tá tudo de tete em cima aí cara Olha aqui, olha aqui, olha aqui Pera aí Eu tô vendo, eu tô vendo Nossa Não tem baú ó, não tem privilégio ó Como que tu sabe que não tem, tu tá com plano aqui? Tu tá com plano? Não, mas quando você chega aqui perto, se tem, se tem dono aparece aqui Aparece Caraca, já tá aberto esse negócio Calma aí, calma aí Vamos ver, vamos ver se tem privilégio galera Já imaginou eu sair da casa do zero? Seria maneiro cara Pera aí, tô fazendo o negócio pra construir Só pra ver Tá Ah, tem armário sim cara Só aqui que consegue construir ó Até aqui ó É, mas aí é longe, vai gastar muito quanto Não, não tem nem como chegar ali Mas aí, se a gente trazer o cavalo Estaciona lá E pula em cima Eu vou lá pegar, pera aí Eu vou lá pegar, pera aí Pra fazer comida mano Tem que ir sempre no posto, pegar comida no posto e voltar Então, ali onde eu tô ali tem uns animais véio, só que eu não tinha caçado ainda A gente pode ir lá perto da onde eu tenho caçado Ah é, eu vou te dar a chave lá A chave eu tô tornando Chave de que? A gente pode parar lá pra caçar Chave? Não vou ficar andando com chave não irmão Se alguém me matar ele pega a chave e abre cara É, como é que eu faço então? Eu faço escadeado igual meu Um painelzinho de senha lá então Que eu nunca tinha Vai, vai que eu vou fechar, vai Não dá pra sair os dois? Não, não dá Só vai, só vai, tranquilo Tá tão longe assim não Só vai em cima de mim, vai, vai, vai Calma aí, cuidado pra... Tu vai que aí fica preso Caraca, eu não consigo subir galera Aqui acho que dá Tá bem alto Quebrou minha picareta Que? Tá com picareta cara? Tem outra aí? É, é o que tinha pra... Pegar machado melhor, machado melhor Calma aí Aí, Cavaco 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 Vê se tu acha armário Se tu enxergar... Tem um peladinho ali Tem o que? Peladinho? Tem um dormindo ali dentro Tem... Escuta... Eu tô procurando armário É, procura armário Pegar autorização e... Vem construir a escada pra nós aqui Tá Caralho, o Sam Ele botou armário bem aqui no cantinho Quebra, quebra e pega a autorização aí Cai em cima do armário Se tu caísse... Dá pra mim entrar lá e pegar a autorização Ah, mas tu vai ficar preso dentro, cara Como é que tu pega a autorização? É só entrar aí no armário? Não, só... Não tem senha no armário? Vou pegar a autorização Onde que tá o armário? Onde que tá o armário? Aqui, ó Ó, quebra aí, não cai E não cai Aí tu consegue... Vê se tu consegue cair em cima dele e sair de novo Caraca, não tem lugar Tô tentando achar lugar pra subir contigo, cara Não dá, não? O outro lugar é melhor Não dá, não? E aí, o armário tá com cadeado ou não? Não, pera aí Eu quebrei o lugar errado Acho que é aqui, ó Tch, ó Tch, ó Vai no machado, cara Peguei, peguei a autorização Posso construir Desce, desce, vem, 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 vem Aí, bota a foundation Bota a escada, bota a escada Caraca Aí, meu Deus do céu, galera Caraca, tem dois caras aqui, irmão Os caras estavam bem, mano O cara tá de pistola, mano O quê? Ih, ficou peladão Mata não Meu Deus, cavaculha e os baús Meu Deus, cavaculha e os baús Não, os caras estão de saca, né, mano Os caras estão de saca, irmão Não, não, nem fudendo Como que tem esse loot e não tem telhado, cara Ah, não, mano É a casa da Jimmy, velho É a casa da Jimmy, velho Vamos embora Vamos ver o armário, o que tem no armário? É, no armário só tem material básico O que tem na fornária? O que é isso aqui? É o armário básico isso aqui, cara? Pois é Você tá maluco, irmão Vamos, vamos, vamos carregar Vamos, vamos, vamos E agora? Que isso, mano? Simbora, simbora, simbora Carrega, vambora Vou pegar o carro Fica aqui Se eles levantarem, tu mete bala Tu mete bala Aí, tu mete bala e quebrar o... Se eles levantarem, tá? Cavaco tá maluco, galera Cavaco tá maluco, galera Bora, cavarinho Bora, cavarinho Corre, 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 irmão Meu Deus, galera Tem que desvaziar tudo? Não, não, não Não, não As balas, não De novo, as balas, não Caraca É mil scrap, galera O cavaco tá maluco Bora, cavalo Vai, cavaco Quer que eu leve o que eu tô aqui? Ô A gente não tá fazendo merda, não, né? A gente tá na região PVP, né? Mano É, não é uma área safe aqui É? Não Tá escrito PVP A gente tá embaixo A área safe lá em cima, ó Então foda-se Foda-se, vambora, vambora Vambora, é Vambora, vambora O negócio é eu não matar eles Se matar eles, eles vão descobrir Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Leva lá, leva lá Tá Que isso, mano? Eu vou fazer uma casinha aqui do lado, galera Casinha de raid Fala, tô Tem martelo, tem tudo pra fazer a casinha de raid Só não peguei o... Não matar ninguém, galera Não matar ninguém Não matar ninguém Só pega e vaza Oh, oh, oh Dá pra pegar o baú, não dá? Dá, né? Não, o cara tá onde pariaçada, galera Tô na área PVP Tenho certeza que a gente tá na área PVP, mano Tô na área PVP 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 Essa área é pvp, tenho certeza Pelo que eu entendi, né Se eu entendi errado Se não tiver raid Não faz sentido também, né Ficar construindo casinha não dá, né Galera Ficar construindo casinha Brincar de casinha não dá Nossa, eles tem um Ocupante 3, irmão Dá pra tirar isso aqui? Peguei Peraí 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 Pssiu, 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 pssiu Eu, eu, carvaco, carvaco Ali, 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 na casinha ali Na casinha ali, eu botei tudo lá, vai, vai, vai Pô, tem alguma coisa pra dar pro cavalo? O cavalo tá quase morrendo, véi Não, não fica apertando o shift Aperta shift uma vez só, não fica acelerando ele Entendeu? Aí ele não vai gastar a barra amarela Tá, vou levar o, vou levar o bagulho lá pra base Meu Deus do céu, galera Mas eu vou pegar tudo, não deixar nada Pegar tudo e deixar nada, galera Nada, nada, não vou deixar nada, irmão Meu amigo, o que vocês estão fazendo, irmão? Esse machado aqui, ó Esse machado aqui, ó, vai dar merda Porque é nosso, né? Aí se eles mexerem no baú Eles vão ver que... O que que tem aqui? Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora Uuuuh Meu Deus do céu, galera O raio do século Raio mais fácil que eu já fiz na minha vida, mano Calma, vem, 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 vem Vem, vem, vem Esse cara vai ficar pelado, irmão Se eu voltar pra casa não vai ter mais nada, galera Não vai ter mais nada, galera Maluco O que eu falei pra ele? Vamos, vamos Vamos pegar o cavalo Que é? Acabou o espaço Tem, tem, tem Faz tempo que a gente viu essa casa, né, galera? Desde ontem Ontem que tava aqui essa casa Quando eu falei pra vocês Será que esse aqui é uma casa Ou será que é construção? Vou bater geladeira, galera Vou bater tudo, mano Vai, vai, vai Vem, vem, flecha Vai, vai, vai Vem, baú Armário Sobrou nada nessa casa, galera Não sobrou nada Cadê o plano de construção? Perdi meu plano de construção Já era, filho Tem que pegar e fechar a casa de novo, galera Quem que faz uma casa dessa Tudo aquele material Não, não fecharam o telhado, irmão? É possível isso, galera? Cadê o plano de construção? Joguei fora? Oh, meu Deus do céu O cara tá com o cavaco, né? Tch, tá com o cavalo de construção? Vamos lá Colou tu Revelation Tch o cavaco vai gostar a casa vai cair ai ai cavaco vem cá ver cara eu não deixei nada você tá fechando fecha tudo vamos destruir aqui o lateral também mano então é um lixo moral quero morrer seu amigo mano tá tudo aqui não vamos ter espaço na nossa casa cara tem dois baús aqui pega pra colocar lá em casa vai mano pior que eu já tô cheio tem que fazer dois baús lá mesmo tem aqui tem aqui tem aqui nesse é bota nesse baú que tá na sua frente ou bota nesse aqui duas coisas e leva dois baús aí tem abóbora pro seu cavalo aqui se quiser dar pra ele já dá pra ele ali já tá full já tá full vai 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 vou indo andando viu eu acho que eu ouvi barulho mas não sei galera não tenho certeza não mata ele não não mata o cavalo não eu vou ficar triste não mata não não mata não deve ter um jeito de chamar ele peraí é deixa ele ai deixa ele ai caraca ele não vem o bicho é preguiçoso vem 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 só que não tem nem como tirar ele daqui mano o que que tu fez pra ele te seguir segura o banho nele segura o banho nele ah tá meu deus a gente tá cheio de recurso mano oh o baú tá entupido velho oh mas vai ter que reforçar essa porra aqui já vou explorar sim já vou reforçar e dá pra entrar por cima velho dá dá eu sei disso cara dá pra entrar por cima essa porra eu tava construindo ela ainda cara hahaha mano nunca nunca fiz um raio tão fácil na minha vida cara hahaha não é possível mano os cara tava entupido cara até eu estranhei cara foi muito fácil os cara entupido de recurso caraca por que que eles deixaram aquele telhado preguiça do caramba mano eu to achando tá achando que tá achando que eles acham que tava em ar e c eu to achando que eles achou que tava em ar e c é isso hahaha fica construindo casinha da barba e da nisso cara agora ele já sabe ah então era pra deixar sem cadeado né cara não era pra deixar sem cadeado se fosse assim ah não faz sentido não ah vacilo tomou cara já era e aí com esse papo né agora ele já sabe os maloqueiros hahaha os maloqueiros cara faz assim bota os baús aqui ó os maloqueiros chegam põe aqui no meio mesmo é bota ai por enquanto não eu tirei tudo do armário a casa deles vai cair mano eles vão achar que caiu sozinha sabe hahaha puta que pariu é verdade velho noooossa hahaha o dekey ta muito alto tá tá ela vai cair rapidinho cara hahaha tá alto pra caralho hahaha é a nossa lá a reserva lá ela vai cair sozinha que não tem armário é verdade hahaha só eu vou ficar aqui no cantinho e já volto vou ter que buscar o resto lá cara vou andando mesmo nossa menos 25 graus nossa senhora tô morrendo nem vou sair agora ahahahahahahaha aaaaah haaaaa hahaha ahahahahaha morreu de frio galera ahahahahahahaha Tô morrendo de frio, cara Mas eu tava sem roupa? Não, mas aqui é muito gelado, cara Puta Ah, tá aqui, minha roupa tá aqui, ó Sim Eu até te chamei, tu não me ouviu, cara Tô aqui do lado do aquecedor Vem cá, vem cá, tu vai recuperar aí Come esse aqui, come a abóbora, cadê a abóbora, cara? Eu fui no banheiro No banheiro Tem comida aí? Come a abóbora aqui, ó Aqui, ó Ela dá vida, ó Não é pra botar na cabeça, é pra comer, cara Fica aqui, vai recuperar a vida Tá recuperando Ó, eu fiz... Eu fiquei se amando, se amando Ô, porque eu tava lá fora Tava descendo a vida igual um foguete, mano Falei, ah, eu vou voltar pra casa Aí tu tava ali no canto Eu fui verificar, tu tava com frio ali, cara Nunca ia pensar, achar tudo aquele loot lá É pra cá, é pra cá, cavaco Aí eu pensei, a gente vai achar, ó A gente vai achar um... Umas pedras aí e tal, só Caraca, os cara tava... Lutada aço, irmão Os cara tava muito forte de loot, velho Tava com pistola doze automática Muito, muito, muito forte Facilões Tô vendo os barulhos, cara A comida, a comida, aí sim Tem mais alguma coisa? São dois baús, né A gente tá cego aqui, cara Aí, calma aí, calma aí Fecha a porta, fecha a porta Tu acha que... Tu acha mesmo que eu vou deixar Dois baús e uma porta, cara? Vai levar tudo embora Simbora, já era, fi Cala lá, Wilson Cara, já tá entrando um decay, mano Olha isso Quanto que tá de decay? Pega aqui o martelo pra tu ver Mudei aqui, tá alto Não, eu consegui viver Tá maluco? Esses caras não duraram três horas E já era a casa Vambora É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mas o vídeo Esse vídeo foi excepcional, galera Então deixa um monte de likes Se inscreva no canal Valeu, vizinho Obrigado pelo loot Chegamos do espaço Pra raidar todo mundo Pode dar o zero O barata chegando Pra quem, cara? É o pilão que eu entendi O pirata sendo banido Eu vou chegar no Twitter Lixo, lixo Mandando um gif de lixo junto É isso aí, galera Grande abraço E seja feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri